Mãe, eu sei que eu ainda sou criança, tenho muito o que aprender, mas quero ser criança quando eu crescer. Nosso mundo é um brinquedo, ponta é simples para vir, ele será forçado, se você pensar assim, vamos construir uma ponte em nós. Vamos construir, para ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. E você que é gente grande, também pode aprender. Te amar é importante, o meu mundo é para você, mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo. E voltar a ser criança, para poder brincar comigo, vamos construir. Uma ponte em nós, vamos construir, para ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. Mãe, hm, hm. Tudo que se sonha, todo amor se pode conseguir Porque tudo é assim, é assim, é assim É assim que a gente vive, vamos construir uma fonte em nós Vamos construir para livrar seu coração ao meu Com amor existe em nós Vamos construir Vamos construir uma fonte em nós Vamos construir para livrar seu coração ao meu Com amor existe em nós Vamos construir uma fonte em nós Vamos construir uma fonte em nós